Hoje eu quero testar com vocês essa sementeira aqui de caixa de ovo Geralmente eu vejo o pessoal postando mais aquela caixa de papelão Eu vou testar com essa daqui de acetato, acetato, acho que é acetato esse daqui Bom, não fiz o furo embaixo porque como se trata de sementeira, de germinar a semente A gente não vai encharcar, então não vai ter necessidade de ter o furinho embaixo Eu já coloquei o substrato aqui direto e já vou colocar a sementinha Eu tenho a semente de salsa aqui, vou plantar também esse alface aqui Alface em quatro estações Vou plantar as sementes do tomate amarelo Que eu separei Oh, meu Deus E tenho as outras sementes aqui do tomate, daquele tomate grandão E do black, do black cherry, que é o cereja preto Eu vou fazer um furinho assim bem, uma covinha bem rasinha Só para colocar as sementes Vou separar umas três, de três a quatro sementes Porque pode ser que... pode ser que não esteja legal a semente, esteja oca Deu uma grudada aqui no papel, mas não faz mal não Vou colocar umas cinco, tem umas cinco sementes aqui Eu vou colocar agora o do tomatinho amarelo Está difícil de tirar aqui, mas aqui não Eu acho que se colocar com papel nasce, que o papel dissolve Eu vou tentar arrancar com o papel Ah, vai, eu cobri esse daqui Vai colocar com papelzinho mesmo, que o papel ele acaba... opa O papel ele acaba dissolvendo Aqui, coloquei o black, o cherry black E aqui, o alface Olha só como que são as sementes O alface e quatro estações Vou pegar algumas E vou colocar aqui Nem sei quantas tem, gente Vou colocar assim Se der, deu Depois a gente só vai tirando Só vai separando depois Cubro Gente, quando for germinar a semente É bem legal que a gente coloque para germinar Em substrato Porque ele é soltinho E isso facilita O desenvolvimento da raiz Se a gente coloca numa terra compacta É muito difícil de nascer Então o ideal é usar assim Um substrato bem levinho Bem poroso Para nascer Então Aqui tem alface Aqui também tem alface E aqui eu tenho mais três lugares Vamos ver o que eu coloco aqui Gente, acho que esse aqui sobrou Eu vou colocar lá No canteiro Que nasceu só algumas mudinhas De rúcula selvática Eu vou jogar lá Para ver se nasce Essa daqui é a rúcula selvática Está até aqui nascendo Uma aqui Outra aqui Mas essa daqui é Dessa daqui Eu só tirei um pouco E coloquei ali Vou jogar um pouco de semente de alface Aqui para ver se vai nascer Se nascer Eu estou no lucro Tudo bagunçado Assim mesmo Mas não tem problema A intenção É colher Baby leaf mesmo Agora eu vou plantar Salsa Olha só Essa é a semente Da salsinha Vou pegar um Punhadinho Também assim Com a ponta dos dedos E vou Colocar aqui Ai gente Eu coloquei no lugar errado Deixa eu passar para o outro Peraí Vou passar para o outro lugar Pronto Eu já arrumei A gente vai olhando para a câmera E Não vai vendo O que a gente está fazendo A gente planta assim mesmo Joga uns grãozinhos Eu só venho cobrindo Então gente Depois é só Rifar Então gente Ai eu venho E fecho O legal Dessa caixa de ovo Que tem essa tampa É que ela vai criar Um Um efeito estufa E quando a gente cria Esse efeito estufa Aumenta um pouco A temperatura aqui dentro Isso faz com que As sementes germinem Muito mais rápido Então É muito bacana Caso Você for usar Uma Daquelas de papelão Você pode colocar Um plástico por cima Porque vai ajudar A abafar também Bom dia Para você Que Acorda Não escova os dentes Não lava o rosto Mas já corre Para a horta Para ver o que Que nasceu É isso aí gente Olha só A sementeira Hoje faz Exatamente Cinco dias Que a gente Plantou na sementeira Esses daqui São alfaces Aqui são os tomates Eu já dei Uma mexidinha Porque eu não aguento Esperar Já dei uma mexidinha E vi Que já germinou Dá até para ver Aqui E Esse daqui Esses três Aqui São As salsinhas Elas ainda Não nasceram Nem vi Se germinaram Mas esses daqui Já Vou esperar Mais alguns dias Para crescer Mais um pouquinho Gente Essas imagens São da sementeira Com oito dias Foram as únicas Fotos Que eu consegui Salvar Antes que acontecesse Este acidente Olha só Olha só A cagada Que eu fiz Bati a mão Aqui na sementeira E derrubei tudo Agora eu não vou saber Que tomate é qual Alface Eu vou saber Qual que é Mas Os pezinhos de tomate Ó Uns caíram juntinhos Outro caiu aqui No pé da cadeira Ai Fazer o que? Essas coisas acontecem Vou juntar E agora a gente Só vai saber Qual é qual Quando ele estiver Grande mesmo O duro É que o tomate Tomate gigante Eu vou tentar Descobrir aqui E ver o caule Qual que é o caule Maior Para poder plantar Ele num lugar Maior Porque ele vai Precisar mais de terra Vou tentar descobrir Aqui Mas eu acho Que ele está aqui Tomate gigante Cagado em Olha só gente Eu coloquei a terra De novo Aqui dentro Aquilo ali É a alface Então eu já vou aproveitar E já vou pegar os melhores Brotinhos E separar já Aqui São os tomates Eu tentei Descobrir Qual era qual O que eu consegui descobrir Foi o maior Que era o que eu Tinha mais interesse Pela casquinha dele Eu consegui descobrir Que ele é do tomateiro Do tomate gigante Agora Aquele lá E esse daqui Eu não vou saber Se é o amarelo Ou se é o black Então Mas não importa O que eu queria mais saber Mesmo Era do tomateiro gigante Porque Ele precisa de mais terra Então eu precisava saber Qual que era ele Eu estava quase chorando Eu estava quase chorando Porque Eu achei que eu tinha perdido Achei que demorou Um pouco para nascer Outra curiosidade Que eu ia falar Para vocês também Eu reparei Eu não sei o porquê Mas eu acho Para mim Na minha opinião Pela minha experiência Aqui no Brasil O tomateiro Ele nasce mais rápido Do que aqui Não sei se é o clima Eu não sei se é porque Aqui tem dia que faz sol Que nem Hoje está Olha o dia Como está lindo Tem dia que faz sol E tem Assim Dois dias chovendo E frio E Um dia ensolarado Dois dias ensolarados Um dia chovendo Então eu não sei Se é por isso Mas eu vi Que tem diferença Eu achei diferença Eu achei que aqui Demora um pouquinho mais Até mesmo aquele Da Que a gente coloca No papel Toalha E põe Numa vasilha Para germinar Eu também achei Que demorou um pouco mais Porque no Brasil Teve uma vez Que Tinha uma semente De tomate No pano da pia E no dia seguinte Ele estava Germinado E aqui não No papel toalha Ele demorou Uns três dias Para germinar Ó Tá quase Quase consegui Colocar tudo Aí A salsinha Que eu achei germinando Eu vou colocar Tudo num lugar só Ó Eu consegui Mais ou menos Separar Eu sei Que esses daqui Essas mudinhas São do tomate gigante Esse daqui Eu acho Que é o Black Cherry Esse daqui Eu acho Que é o Amarelinho Porque ele está Menorzinho Então eu estou achando Que é ele A semente dele Era mais delicada Então eu estou achando Que era ele As de alface Eu vou descartar Deixa eu mostrar Agora para vocês Por que Agora olha só Porque eu vou Descartar Um pouco do alface Ó Eu joguei aqui Nasceu praticamente tudo Tá nascendo até A rúcula selvagem Olha só Que não estava nascendo Agora resolveu nascer Só porque eu joguei O alface Que é a selvática E nasceu Essa daqui também Que é meio estranha Não sei o que que é Olha só É uma tristeza Ter que tirar algumas Mas acho que eu só vou Plantar mais algumas Aqui e deixar Porque lá tem muita Vamos lá gente Agora é só Pegar de novo Para poder Me descer a terra Porque secou Então é isso aí pessoal Espero que vocês Tenham gostado Comenta aqui Diz o que você Achou Gosto muito De ver o comentário De vocês Acompanhe a gente Lá no Instagram Que a gente Sempre está postando O dia a dia Da hortinha Nem tudo Assim A gente posta Por aqui Porque as vezes O vídeo é pequeno É pouquinha coisa Então a gente Posta por lá Para que vocês Acompanhem O dia a dia Da hortinha É isso aí gente Quando as coisas Elas erradas A gente tem que Mostrar também Isso aí pessoal Até a próxima Tchau 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 Tchau